Zé, você já viu um título de peça daquele tamanho, Zé? Obscura fuga, quase que não cabe na lousinha. Obscura fuga da menina apertando sobre o peito um lenço de seda. De renda. De renda. Ainda, por cima não saiu direito, né? Um lenço de renda. Que título! Enorme, né? Nossa, já vale o ingresso, só esse título, eu já fico satisfeito, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É enorme o título, mas normalmente as pessoas gravam o Obscura fuga da menina. O Obscura fuga da menina, né? Que é a peça. Que é a peça. De onde vem esse texto? Então, esse texto é um texto de um dramaturgo argentino contemporâneo chamado Daniel Veronese. Daniel Veronese. Isso. Ele é um diretor e autor de várias peças. E a gente tem uma certa afinidade com ele, um certo diálogo. Tanto que já não é o primeiro trabalho, né? Tanto que esse é o segundo trabalho. Nós fizemos um ano passado, estreamos em Curitiba e fizemos uma temporada aqui, que é o Circo Negro. Circo Negro. Que é um espetáculo, que é um texto do Veronese, como um roteiro, assim, bem louquíssimo. Texto louquíssimo. E optamos agora para fazer um texto, uma... Engatado na sequência. Já na sequência, conversar um pouco com o Veronese sobre uma fuga obscura. Nós estamos conversando aqui com a Sueli Araújo, que é a diretora do Senhas. Sim, sim. Grupo Senhas. Companhia Senhas, Grupo Senhas. Cia Senhas de teatro. Cia Senhas de teatro. Exatamente. E o Luiz Bertazzo. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Legal. Já esteve aqui também com outro espetáculo, você estava falando? O Homem Piano. É, com a companhia a gente veio com o Circo Negro e com o Homem Piano, duas semanas atrás, a gente estava no Sesc Ipiranga também. E estamos com essa frequência em São Paulo que nos deixa muito felizes. Que bom, que bom. Vocês vêm de Curitiba, o grupo já tem quanto tempo lá em Curitiba? 15 anos. 15 anos. Tem uma história já, né? Sim, sim, sim. Já tem uma trajetória de vários espetáculos. Então, nesse momento, a gente tem esses encartazes, treiamos o Obscura. Esse ano, no início desse ano, em março, e agora que a gente começa a fazer a vida desse espetáculo, apresentando para outras plateias, agora chegando em São Paulo e tentando encontrar esse diálogo. Vocês têm uma sede em Curitiba? Nós temos uma sede, nós temos uma sede que fica no centro de Curitiba, que é onde a gente desenvolve os projetos, encontra os amigos, recebe as pessoas e que é super importante, porque é num lugar bem... E é onde você se apresenta também, costumeiramente? Não, não, porque a gente não... Não é um teatro. O Homem Piano, o Homem Piano foi criado lá, não é um teatro, é uma sede. O Homem Piano foi criado lá e apresentado lá durante muito tempo, nós vemos muitas apresentações. Porque é um espaço que tem três andares, é pequeno, mas tem três andares e a gente conseguiu fazer o espetáculo nesse percurso. Para o ano que vem, no final do ano que vem, a gente deve estrear um outro espetáculo no espaço, mas aí respeitando a arquitetura, respeitando a arquitetura, que não é uma sala de espetáculo. Não é uma sala de espetáculo, quer dizer, para alguma coisa alternativa, alguma coisa que se encaixe bem naquele espaço, dá para fazer. É possível, é possível. Isso que ocorreu. O Biscula, como é que você tomou contato com o autor? Quer dizer, o autor, vocês já vieram do Cerco Negro. Sim, sim. Eu acho que a gente entra em contato individualmente, né? Assim, vendo um espetáculo do Veronese em Curitiba, lendo um texto, vendo alguma coisa fora, e individualmente todo mundo tinha uma simpatia por este autor, porque ele dialoga de certa maneira com o que a gente produz, textos nossos, porque normalmente eu que escrevo os textos que a gente encena. E a gente percebeu uma certa simpatia. E vendo o espetáculo, em determinado momento a gente fala, ai, por que não, né? Por que não, né? Por que não? A gente se interessa pelo que ele escreve. Existe uma proximidade geográfica entre Curitiba e Argentina, né? E daí parece que os temas, eles são meio coincidentes, assim, por conta do nosso clima, que é... Daí me parecia que era um escritor quase curitibano, assim, né? É, a gente sentia isso. É, eu acho que isso foi o ponto principal, assim, para a gente... O teatro da Argentina é um teatro muito vivo, né? Sim, sim. Uma coisa muito legal, muito pulsante, assim como o cinema argentino, né? É, sim, o cinema é um escândalo, né, o cinema argentino. E eu acho que a gente tem essa proximidade, essa compreensão do que o Veronese fala, porque ele também nos toca, a produção de Curitiba também tem esse diálogo com os argentinos, mas também com os chilenos, mas, né, tem... Olha um pouco mais para a América Latina. Para a América Latina, né? E por que não, né? Falar, ah, a gente quer tanto um autor da América Latina para a gente ensinar, isso já era um desejo. Ah, vamos começar essa conversa com o Veronese. Legal. Obscura a fuga da menina apertando sobre o peito um lenço de... De renda. 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 Quase que eu falo sempre de novo. É porque tem uma ali, né? Do que trata o espetáculo? Tem uma historinha? Como é que é a coisa? Tem uma história, o espetáculo. Existe uma filha, a Martina, que é o único personagem nomeado no espetáculo. E ela foge de casa e deixa uma carta para os pais. E deixa uma carta para um amigo e para uma amiga também, que no decorrer do espetáculo aparecem, né? E existe uma confusão entre as cartas, sobre... Uma carta é de... Desesperadora, de fuga mesmo, dizendo que aquilo ali, a casa onde morava era uma prisão. Outra carta já é uma carta mais de amor e outra carta é a menos pior, né? Uma carta mediana. E daí entra, assim, discussão, uma briga entre os pais, entre o amigo e a amiga para ficar com a melhor carta, né? Cada um quer a melhor carta, independente se é a carta... Se é a carta que foi interessada para eles ou não. E daí no final tem um... Olha que legal. Tem alguém que possa, talvez, vir arrumar essa confusão. Mas isso é a base. Essa é a trama do espetáculo. Isso, é. Porque, na verdade, é um espetáculo que evoca a perda. A gente traz os temas mais intrínsecos à história para falar sobre as perdas universais. Não necessariamente sobre essa história da filha que... Sim, a história serve como base. É, serve como base para a gente relacionar alguns temas mais profundos. Eu acho que a grande questão é a ausência, né? A ausência. É uma suspensão que você não resolve e que você fica encontrando mecanismos para sobreviver. É. Para provar que aquela pessoa pode voltar ou para provar que aquele amor que existia... Fica roubado, de repente ela volta. Exatamente. Nossa, exatamente isso do quarto tem. Imagina, né? Existe a esperança, existe todos esses... Não joga nada fora, sei lá dela, vai voltar. E, ao mesmo tempo, aquele lado da sombra agindo o tempo todo, dizendo, acabou, aceite, fim. Sim, essa contradição constante que existe. E lhe dá com as opiniões também, né? É. Não acha que ele volta, que ele não volta, que ele destruiu, que ele disse que morreu. E a Martina é construída completamente pelo que os personagens falam dela. Falam dela. Porque você nunca... Ela não aparece? Não. Ela não aparece. Ela é só citada. É, citada. E ela é uma enorme de uma contradição. Você vê a construção de uma contradição, porque cada um teve um relacionamento real ou inventado com ela, né? Só os dois que podem saber. É um espetáculo, pelo que eu vi nas fotografias, que daqui a pouco a gente vai mostrar, um espetáculo muito próximo da plateia, para um público reduzido, vamos dizer, essa proximidade é importante com a peça. Sim, ela é fundamental, porque a gente quer criar um ambiente em que espectador e atores possam desfrutar dessas memórias, porque elas também são memórias ativadas. Como se eles compartilhassem. Compartilhassem. São cúmplices de cada personagem a um determinado momento. Sente a... É um espetáculo de grande pulsão emocional em todos os personagens. E o espectador é muito próximo disso. Ele sente aquela ausência junto com os personagens. Exatamente. Vamos viver juntos essa ausência e as contradições de uma ausência. Que bacana. Vamos pedir para a Lannan colocar as fotografias. Nós estamos falando do Obscura Fuga da Menina Apertando Sobre o Peito Um Lenço de Renda, que está em cartaz do Sesc Belenzinho. No Sesc Belenzinho. A gente estreia hoje. Olá! Vai daqui já direto para lá? Sim, vamos daqui já terminar as coisas que precisa. Esse ambiente. Sim, sim. A ambientação da peça. Algumas cadeiras. Algumas cadeiras, essas cadeiras, o público se move ali, enfim. Tem alguém cadeirante na peça? Tem. Tem. Uma cadeira de roupa ou de roupa. Tem a mãe. A mãe. É como se fosse uma sala, um ambiente normal de uma casa. E é uma inversão, né? Porque a mãe é feita pelo Luiz Bertazzo. Você que faz a mãe? Eu faço a mãe. E o pai é feito por uma atriz, que é a Grace Barros. E isso em nenhum momento é comentado. É feito apenas. Isso cria uma certa contradição, na medida em que a voz da mãe, daquela que sofre, que perde, é feita pela voz masculina. Pela voz masculina. E a voz do pai, que seria o que dá o limite, é feita por uma mulher. Então, há o tempo todo uma inversão de valores que o público é convidado a entrar. A participar. A entrar dessa. Nesse jogo. Exatamente. E mais que fotos nós temos aí, Lannan? Deixa eu ver. Um pouquinho de fotos. São poucas, mas olha lá. É a mãe e o pai. É você lá, Lannan? É impressionante. É uma peruca. E ali, de costas? É a Grace fazendo o pai. Fazendo o pai. Legal. Então, é uma espécie de uma moldura ali? Tem uma porta ali. Uma porta que se movimenta na cena, assim. Tá. Ali é um quarto. Os elementos da cena são esses? São. São as cadeiras, as mesas, a mesa, as portas. Basicamente é isso. Tem um café da manhã ali, meio posto, né? É, que tá posto ali, esperando eternamente para tomar café com a Martina. Eternamente colocado, disposto, esperando. Esperando a menina. Esperando, esperando. É, exatamente. E tem a ver, tem a ver. A gente pensa, as pessoas, as mesmas pessoas da ditadura que sumiram e que as famílias esperam. E que tem a ver um pouco com o Veronese, que é muito engajado com as perdas que ocorreram na Argentina, por conta da Argentina. Então, e nós temos as nossas perdas muito menos trabalhadas em nós. Mais fotos, Lana? Nossa, quem é? Esse é o pai. Esse é o pai. Bacana. Bela caracterização, muito bonita. O que mais, Lana? Uma das cenas dos espetáculos. É. A gente vê ali que, ao fundo, a gente vê umas pessoas do público, né? Isso, ali no meio também. Você ali também. Ah, aquela cena ali do meio também é público. Sim, sim, sim. Nossa, eu pensei que eram atores ali. Não, eles têm umas cadeiras que são móveis e que eles começam a se mover no decorrer do espetáculo. O público se move. Se move. Ah, ele praticamente participa da cena. Sim, sim. Se aproxima da mesa, se aproxima de um ator, muda de ângulo. Porque como tem muita coisa acontecendo em volta, assim, ele vai escolhendo. Você tem essa tendência de você olhar para cá, olhar para lá. Exato, ele escolhe o ângulo. Estou olhando para você, mas você está ouvindo. O personagem está falando atrás, mas eu estou olhando para você. É, eu acompanho quem ouve, quem fala. O que mais, Lana? Ah, esse é o cartaz da peça. Obscura fuga da menina apertando sobre o peito um lenço de renda. Vocês ficam lá no Sesc Belenzinho até? Até o dia 2 de novembro. 2 de novembro. Isso. Dia sexta, sábado e domingo. De quinta, domingo. De quinta a sábado, às 9h30. Domingo, às 6h30. De quinta a sábado, às 9h30. Domingo, às 6h30 da tarde. Legal. De quinta a sábado, às 9h30. 9h30, né? E domingo, às 6h30. E domingo, às 6h30. Isso. Os igrejas do Sesc normalmente são baratos. Sim, preços populares. Agora, a lotação é pequena, né? 80 lugares. 80 lugares. 80 lugares. A gente precisa fazer essa roda e todo mundo se vê importante no espetáculo. Pô, parabéns para vocês. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. Vai nos assistir. Boa mesmo, boa mesmo. Que curiosíssimo nesse espetáculo. Estamos muito, muito felizes de poder encontrar com o público paulista. Maravilha. É muito bom. Eliana Araújo, obrigado, lindona. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tchau. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau, 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 tchau Obrigado.